Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Dois jovens morrem em acidente na Avenida Ranufo Marques Leal. O promotor de justiça busca responsável por matar o filhote de Arara em Três Lagoas. A Polícia Militar inicia cursos de formação para novos soldados. O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul recebe o título de cidadão treslagoense. Os radares começam a funcionar a partir desta quarta-feira. Três Lagoas começa a receber decoração natalina. Karateca treslagoense é ouro em torneio nacional. Contribuintes têm prazo para atualizar o valor do imóvel. E os contribuintes já podem solicitar a isenção do IPTU 2025. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. Estamos no outubro rosa e vamos contar a história de uma treslagoense que venceu o câncer. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Tá certo, combinar, Isael. Agora são seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. Antônio Luiz, bom dia pra você. Como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia, Ana. Bom dia também você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias. Nesta manhã de segunda-feira, eita, começando a semana quente. Vinte e três graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagos. A sensação térmica é de vinte e quatro. E a umidade relativa do ar tá alta, Ana, setenta por cento. É, tá na chuvinha, né, nos dois dias, né? Será que isso indica mais chuva? Olha, tem probabilidade pra sábado que vem chover, viu? Ó, abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagos, a gente vê bastante nuvens, Ana. E será que vem essa aguinha aí? Vai ser bom, vai ser bom pra semana, né, e pro nosso organismo também. É, mas pra hoje não tem previsão de chuva não, viu? Só pra sábado. A semana, ela começa com tempo quente e seca em Mato Grosso do Sul. A máxima prevista hoje para a maioria das cidades aqui no estado é de trinta e oito graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. As autoridades recomendam, inclusive, que a população se hidrate e evite a exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. As temperaturas mais altas devem ser registradas na região pantaneira. Em Akdawane, Corumbá, a máxima prevista para hoje é de quarenta e um graus. Em Ponta Porã, a máxima será de trinta e seis graus. Aqui em Selvíria, Chapadão do Sul e Três Lagoas, a máxima prevista para hoje será de trinta e seis graus. E sem previsão de chuva pra esta segunda-feira. A semana será quente, de tempo seco, a partir de sábado tem possibilidade de chuvas em várias cidades de Mato Grosso do Sul, inclusive aqui em Três Lagoas. E com a chuvinha dos últimos dias, do final de semana passada aí, melhorou a umidade relativa do ar. Hoje o tempo amanheceu assim carrancudo, a gente viu aí nas imagens do Max Silva, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, mas não temos previsão de chuva pra esta segunda-feira em Três Lagoas, não. Tá uma temperatura agradável, uma temperatura gostosa. Amanheceu fresquinho hoje aqui em Três Lagoas, mas não vamos ter chuva hoje não, né? Tá um dia super agradável, pelo menos agora pela manhã, né? Tá bom. Mas ao longo do dia, os termômetros vão subir e vamos registrar a máxima de trinta e seis graus aqui em Três Lagoas. Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade pra você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também. Anota aí. Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. A gente já começa falando, gente, de notícia triste. Infelizmente, um acidente grave aqui em Três Lagoas que resultou em duas mortes ontem. Olha que notícia triste, gente. Na noite de ontem, um grave acidente de trânsito foi registrado na avenida Ranufo Marques Leal, aqui em Três Lagoas, que tirou a vida de dois jovens, o Carlos André da Silva, de 19 anos, e o José Arthur da Silva, de 18 anos. Eles estavam em uma motocicleta Honda B, 125, quando colidiram contra a lateral de uma carreta. O acidente aconteceu por volta das 23 horas, no cruzamento da avenida Ranufo Marques Leal, com a rua Bernardino Rodrigues Montalvão, no bairro Jardim Alvorada. Os jovens naturais de Alagoas não teriam respeitado a sinalização de pare e entraram na avenida, resultando no acidente. O motorista da carreta seguia em direção à Brasilândia, quando sentiu impacto na lateral do veículo. Ao verificar o ocorrido, ele se deparou com dois jovens gravemente feridos no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e a Polícia Militar foram acionados, mas as vítimas já estavam sem vida quando a equipe médica chegou ao local. A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização dos procedimentos pela Polícia Científica e a Polícia Civil agora investiga esse caso, esse acidente gravíssimo que aconteceu ontem à noite na avenida Ranufo Marques Leal, no cruzamento com a rua Bernardino Rodrigues Montalvão, no bairro Jardim Alvorada. Infelizmente, mais um acidente de trânsito, desta vez com duas mortes. Os dois jovens estavam nessa bis, não teriam respeitado a sinalização, ali o pare, porque quem está na avenida Ranufo Marques Leal, ele está na preferência, ele tem a preferencial, só que infelizmente esses jovens, eu não sei o que aconteceu, acabaram passando com tudo ali, acabaram colidindo na lateral desta carreta e infelizmente morreram no local atropelados. Os dois jovens, que são natural de Alagoas, estavam aqui na cidade, a gente não sabe se ia trabalho, enfim, o fato é que acabaram perdendo a vida ontem neste acidente, a gente lamenta muito nossos sentimentos, nossa solidariedade a todos os familiares desses dois jovens. E por falar em acidente, gente, 6 horas e 40 minutos, 6 e 40, Três Lagoas registrou até setembro 1.284 acidentes de trânsito no perímetro urbano entre os meses de janeiro e setembro deste ano. Não estamos nem contabilizando ainda os acidentes registrados agora nos primeiros 15 dias de outubro, então só de janeiro a setembro deste ano, Três Lagoas registrou 1.284 acidentes aqui no perímetro urbano e desse total de acidentes, segundo dados do Batalhão da Polícia Militar, 644 ocorrências tiveram vítimas. O relatório aponta que a maioria das causas está relacionada não só ao excesso de velocidade de uma das partes envolvidas, mas também à desobediência das leis de trânsito e à sinalização. As pessoas acabam não respeitando a sinalização. Cerca de 70% desses acidentes estão relacionados a desrespeitos à circulação, como não respeitar a placa de pare, a sinalização, enfim, não parar no semáforo, segundo informou o tenente da Polícia Militar, o Lauro Santana. Número muito grande de acidentes registrados aqui em Três Lagoas somente neste ano, não foram contabilizados ainda esses dados de outubro, e é aí que a gente reforça, a gente sempre, a gente está falando aqui da importância das pessoas obedecerem às leis de trânsito. Parar no semáforo, está fechado, não ultrapasse com o sinal fechado, com o sinal vermelho. Parar nos cruzamentos, mesmo quando a preferencial é sua, tem que ter muito cuidado, muita cautela, muita atenção e ainda mais se a preferencial não for a sua. Tem que parar nos cruzamentos para evitar acidentes como esse, que infelizmente que resultou na morte de dois jovens ontem à noite aqui em Três Lagoas. Acidentes acontecendo diariamente aqui na cidade. E é por isso, gente, que radares estão sendo instalados na cidade. Inclusive os radares que foram instalados em pontos estratégicos aqui de Três Lagoas começam a funcionar nesta semana, nesta quarta-feira agora, os radares já começam a multar. O repórter Isael Espíndola tem mais informações. É isso mesmo, viu? São nove radares e todos eles já estão funcionando em 100%. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Flávio Tomé, ele que é diretor de transporte e trânsito aqui do município. Como é que funciona a regulamentação desses radares? Olha, o Detran ofereceu para nós esses equipamentos, o prefeito concordou, aí eles vieram aqui junto conosco e nós escolhemos os pontos que seriam instalados. Efetivamente, multar começa no dia 16. Eles estão funcionando em período educativo ainda, as multas começam a valer a partir do dia 16. Quem passar a partir do dia 16 a zero hora começa a multar. Bom, o valor da multa máxima? O máximo é quem passar acima de 50% da velocidade regulamentada do local. Quem passar acima de 50%, a multa é R$ 880, e ainda a suspensão do direito de dirigir durante dois meses. Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 218, inciso terceiro, a velocidade máxima acima de 50% da suspensão da carteira também. Não é só o valor pecuniário, também tem a suspensão. Agora, Flávio, você que tocou um ponto muito importante, é que o Detrão ofereceu e o Diretório de Trânsito, o Departamento de Trânsito aqui em Três Lagoas, sinalizou esses locais. Por quê? Olha, cada um tem uma particularidade do porquê. Exemplo, esse aqui na Olito Mancini, em frente à Clínica da Mulher, é um local que a gente constatava que tinha um fluxo grande de pessoas querendo atravessar aquela faixa de pedestre, a velocidade era alta, então ali foi um dos locais. ali na descida indo para o Jupiá, outro local que as pessoas correm muito ali também, a descida do Balneário, local também que o pessoal estava incendendo um pouco a velocidade. Na beira da Lagoa Maior, é um local que tem um fluxo muito grande de pessoas, era um trecho assim, pouco, que as pessoas corriam um pouco mais, que era mais aberto, tem um campo de futebol ali, então foi um outro local. Enfrenta a Banda Marcial, um local também que tem muitas crianças que frequentam aquele local, então cada um teve um porquê, as suas particularidades e porquê nós resolvemos nesses locais. Agora, Flávio, você mesmo disse que está no período educativo, o Detran já passou um relatório falando assim, olha, houve a mudança desse comportamento de velocidade? Não, ainda não passou, tá? Eles devem passar agora, quando completar um mês, 30 dias que começou a funcionar esses equipamentos, devem começar a passar para nós. Como eu disse, todo o processamento, todo o julgamento, se alguém entrar com recurso, tudo é do Detran, não é conosco aqui. Então, eles só têm que passar esses relatórios para nós. No caso do valor da multa, você está dizendo que a pessoa vai pagar direto para o governo, algum valor vem para o município? Sim, 20% do valor arrecadado. Porque a gente sabe que, igual eu falei, R$ 880, mas se a pessoa pagar no aplicativo, no SNE, tem 40% de desconto, se ela pagar quando chega a primeira notificação, tem mais 20%, tem 20%. Então, depende da forma que ela vai pagar essa multa. O ideal é que respeite a velocidade. A gente espera não receber nada, que todo mundo respeitasse, ninguém fosse multado. Mas a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Em algum desses locais, é capaz de ter bastante infrações. Tá certo, Flávio. Obrigado pelas informações. Então, tá. Então, a partir do dia 16 de outubro, termina-se o período educativo e começa a, aí sim, valer. Ou seja, aquelas pessoas que desrespeitarem a velocidade permitida, será multada. Volta aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. Então, tá aí, gente, os radares começam a mutar a partir desta quarta-feira agora, dia 16 de outubro. Os radares já estão funcionando. Por enquanto, né, teste, orientação. Mas a partir de quarta-feira, se você passou acima do limite permitido nesses radares, multa, tá? Então, tome bastante atenção, bastante cuidado ao passar, ao andar pelas ruas e avenidas que têm esses semáforos, né? O ideal é que as pessoas respeitem aí a sinalização de trânsito, até pra evitar, claro, os acidentes de trânsito, mas também pra evitar problemas com o bolso, né? Porque esses radares prevê multas e multas altas. Inclusive, vocês ouviram aí o diretor do Departamento de Trânsito, né? Falando das penalidades previstas. Agora são 6 horas e 46 minutos. 6 e 46. Gente, a gente fala agora sobre uma outra notícia triste também, o filhote de uma arara que foi morto aqui em Três Lagoas. Olha a crueldade, gente, a que ponto que chega o cidadão. O promotor de justiça do meio ambiente, doutor Antônio Carlos Garcia de Oliveira, ele faz um apelo à população de Três Lagoas para ajudar a identificar o responsável por uma ação cruel que resultou na morte de um filhote de arara. O crime aconteceu na Lagoa Maior, onde uma pessoa teria atirado pedras em um coqueiro, atingindo o filhote que estava abrigado dentro da árvore. Segundo o promotor, a pessoa jogou pedra em cima do filhote e matou a arara. Ele disse, né, que uma coisa assim, imbecil, essa prática adotada por essa pessoa. Indignado, o promotor pede que quem souber quem foi o responsável para que acione a promotoria ou a própria polícia que está investigando esse caso. A ação é um ato de violência contra a fauna e configura crime ambiental, o que pode acarretar em penalidade. As araras são aves protegidas por lei e o ato de matar um animal da espécie pode gerar multa e até detenção. Denúncias são importantes para proteger a biodiversidade e prevenir que crimes como este voltem a acontecer. O telefone da promotoria, gente, para denúncia, para mais informações, é o 67-2020-8836, 67-2020-8836 e tem também o 67-2020-8837. E o telefone da Polícia Civil é o 67-39-19-1500. Se alguém souber, gente, se alguém viu, né? Quem cometeu essa barbaridade, jogar um monte de pedra dentro do coqueiro ali onde fica as araras, matar o filhote da arara. Olha que absurdo. O que leva, gente, uma pessoa a fazer isso? Fala pra mim. O que tem na cabeça um cidadão desse? É, troco do quê? Lá mexer com as araras, deixa elas quietinhas, quer tirar foto? Legal, muito bonito, registrar a imagem. Mas aí jogar pedras dentro do coqueiro e matar o filhote é um absurdo, né, gente? 6 horas e 49 minutos, 6 e 49, e aí a gente se pergunta, inclusive, cadê as câmaras, né, gente? Estarão tantas câmaras pela cidade, câmaras de monitoramento pra coibir atos de vandalismo, depedração das praças, do patrimônio público, atos como este daí na Lagoa. Essas câmaras não captaram as imagens, não estão funcionando, se investiu tanto, né, nessas câmaras de vídeo e monitoramento, instalaram câmaras pra tudo quanto é lado. Mais de 200 câmaras. E aí? Cadê o resultado? 6 e 49 agora, 6 horas e 49 minutos. A gente fala agora sobre o curso de formação de soldados da Polícia Militar, que começou na semana passada aqui em Três Lagoas, viu, gente? Esse curso está acontecendo no 2º Batalhão da Polícia Militar, serão 10 meses de formação. A gente acompanha agora a reportagem do Israel Espíndola. 91 novos policiais deram início ao curso de formação de soldados da Polícia Militar. São homens e mulheres que foram aprovados no último concurso público para a função da segurança pública. O curso está sendo realizado no 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, como explica o Tenente Lauro Santana. Iniciou segunda-feira o 38º curso soldado aqui em Três Lagoas, no nosso polo CPA2. Iniciou-se com 91 alunos, previsão de curso de 10 a 11 meses. E terminando esse curso, quando vai ser trabalhado com maior atenção para poder entregar para a sociedade um bom profissional, eles vão ser distribuídos entre a região do CPA2, que é o Batalhão de Paranaíba, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas. Esses 91 serão divididos nesses três regiões. O curso de formação começou nesta semana. São 18 mulheres e 73 homens e tem a duração de 10 meses. Durante esse período, os alunos receberão todo tipo de instrução. O curso é composto por disciplinas teóricas e práticas e tem como objetivo preparar os alunos para atuar de forma ética e eficaz dentro dos parâmetros legais da função do policial militar. Inicialmente, eles estão na semana de adaptabilidade. Eles passam a semana onde é apresentado todas as funções e missões que a Polícia Militar realiza. Então, hoje está tendo oficina com as especializadas e amanhã vai ter com outras forças para eles terem prévia noção de como funciona a instituição. De acordo com o Tenente Santana, esses soldados serão lotados nos batalhões do CPA2, nos municípios de Ribas do Rio Pardo, Paranaíba e Três Lagoas. Durante esse período, esses policiais já estarão reforçando a segurança nas ruas de Três Lagoas. Inicialmente, durante o curso, já irão fazer o período de supervisão e estágio, onde já estarão na rua fazendo os policiamentos ostensivos e também recebendo as maiores orientações dos instrutores. Está aí, né, gente? Curso de formação de soldados aqui em Três Lagoas. Inclusive, na última quinta-feira, durante a aula magna do curso de formação de soldados, Polo aqui de Três Lagoas, o coronel Renato dos Anjos Garnes foi homenageado com o título de cidadão três-lagoense. Na última quinta-feira, no plenário da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, além dos novos soldados, o evento contou com outros militares e autoridades da cidade, região e estado. Na oportunidade, policiais militares e autoridades foram homenageadas por contribuírem com o trabalho do 2º Batalhão da Polícia Militar. Ainda durante o evento, o comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Renato dos Anjos Garnes, foi homenageado com o título de cidadão três-lagoense. A homenagem foi proposta pelo vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que falou que a propositura faz justiça ao trabalho do comandante. Para fazer justiça a quem merece, como o nosso comandante-geral é uma pessoa que tem um olhar muito carinhoso, principalmente aos assuntos relevantes à segurança pública do nosso município, a gente está contemplando ele com o título de cidadão três-lagoense. Só para você ver, hoje nós estamos com essa aula inaugural, com mais de 100 alunos soldados, com polo de formação em Três Lagoas, então a gente sabe da luta do comandante-geral para trazer esse polo para Três Lagoas, tenho certeza que esse polo vai trazer muito mais segurança após esses alunos estarem formados, e não só, no período de escola eles já são utilizados em algumas áreas, que aí conseguem liberar os policiais para ir para a rua, que é o que nos interessa, é levar segurança para a nossa população, então eu só tenho muita gratidão. Não só isso, mas outras coisas que durante esse comando dele, viatura, estrutura, então a gente sabe da luta dele e do comprometimento contra o Três Lagoas, principalmente referente à segurança pública. Então, na data de hoje, eu e o doutor Cassiano Maia estamos fazendo a justiça para o coronel Renato, entregando o título cidadão traslagoense e a merecida homenagem, por tudo que ele fez, não só para o Três Lagoas, mas de toda a região e no Estado inteiro, mas nesse caso é referente aos investimentos, ao trabalho que ele fez em Três Lagoas, então nós temos muita gratidão ao coronel Renato. O comandante-geral da Polícia Militar no Estado disse que a homenagem recebida é um reconhecimento ao trabalho que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul tem prestado em Três Lagoas e região. Representa o reconhecimento, não pelo trabalho deste comandante, mas pelo trabalho da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, da nossa tropa que faz um trabalho de excelência aqui em Três Lagoas e isso significa que estamos no caminho certo, que o governo está no caminho certo e investindo e que os nossos policiais estão fazendo um excelente trabalho. Isso significa muito reconhecimento a este comandante-geral, mas quem merece mesmo é a nossa tropa que faz e cuida da nossa segurança pública em Três Lagoas e região. O comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reafirmou o compromisso do governo do Estado com a segurança pública através do curso de formação de soldados que vai garantir reforço no policiamento de Mato Grosso do Sul. Nós estamos com 466 policiais militares que serão formados em todo o Estado, de sete grandes polos, três lagoas que nós estamos recebendo esses policiais militares para serem formados e forjados aqui na área de sua atuação. Eles vão atender o grande comando que atende três lagoas, Ribas do Rio Pardo, Paranaíbas, Inocência, Água Clara, enfim, toda a área do grande comando e esses policiais já estarão se formando e operando, estagiando. Significa que nós estamos cuidando da região e assim vai ser em todo o Estado. São sete grandes polos que estarão sendo formados em Coxim, em Aquedauana, em Jardim, em Dourados, Ponta Porém, Nova Andradina, ou seja, fechamos todo o Estado com essa formação no interior visando também já fortalecer o trabalho ostensivo e preventivo de rádio patrulhamento que é a essência da Polícia Militar que é o atendimento ao nosso 190. O coronel Renato dos Anjos Garnes destacou ainda o trabalho da Polícia Militar no Estado que tem garantido redução nos índices de criminalidade. Nós estamos reconhecidos pela sociedade sumatogrescente como a terceira melhor polícia do Brasil, ou seja, uma polícia militar forte que desbancou outras grandes corporações, mas isso é em detrimento do nosso trabalho e a população tem reconhecido. Então, ser reconhecido pela sociedade sumatogrescente como uma das melhores polícias do Brasil a gente significa realmente, isso significa que nós estamos no caminho certo e estamos buscando melhorar cada dia mais para prestar um serviço de excelência. 6h56 agora, 6h56min. Antônio Luiz, tem um recadinho para a gente agora, Totó? Pois é, Ana, está no ar o novo rcn67.com.br que é muito mais interativo, muito mais dinâmico, é conteúdo para você que vive a nossa Três Lagos, é no portal rcn67.com.br que você ouve nossas rádios, acessa a TVC e lê também o Jornal do Povo, fica atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no MS. RCN67 é conteúdo para quem vive o MS. Ana? 6h57min agora, 6h57min. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Eu quero agradecer aqui os nossos internautas interagindo com a gente, através do Facebook do JP News, Facebook da Couturida TVC. Quero agradecer a audiência do Marquinho Silva, da Rosana Magalhães, da Silva Helena, da Lourdes Cordeiro na audiência, a Dani Isabelle também na sintonia, Laudenir Alves da Silva, o Tenente Cândido do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, um abraço para todos os militares, ótima semana de trabalho para vocês. O Cícero Flamenguista também na sintonia, a Lúcia Rodrigues também na audiência, também aqui comigo está a Jonílvia Coimbra. Ela diz, olha, falando dos radares, Ana, eles estão com pouca sinalização, falta faixa amarela e preta de sinalização do poste. Está parecendo que estão tentando mascarar aí esses postes de radares. é o recadinho da Jonílvia Coimbra, né? Ela está falando aqui da falta de sinalização nos radares, a gente vai verificar, viu, minha querida? Muito obrigada pela tua participação. Também na audiência, a professora Gedalva Tenório, obrigada, viu, professora, pela audiência, pelo carinho, tá bom? A Lúcia Santos também na sintonia, a Rosana Batista, a Simone Lúcia Sampaio. Gente, fique à vontade para vocês interagirem com a gente. Pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando, pode sugerir pautas também, falar como que está teu bairro. Nós estamos aqui para te ouvir. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, anota o nosso WhatsApp aí também, para você interagir com a gente. 9-99-840-163. 9-99-840-163. Agora são 6 horas e 59 minutos, 6 e 59. Nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta com mais informações. Vamos falar sobre a decoração natalina, que já começou em Três Lagoas. Vamos trazer mais informações do setor policial. Vamos falar ainda do IPTU. Atenção, você que tem direito à isenção do IPTU, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto também. Temos muitas informações no RCN Notícias, que só está começando. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. 47 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos, somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência, sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Vem aí a sexta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Prepare-se! A Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às seis e meia da manhã, concentração às cinco, na Rua Monitomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Boat Lux Cortas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997 901827. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas, com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração às 5h. Na Rua Monitomé, número 231. Esquina com Oscar Guimarães. Bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field é você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique. Venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser. A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux Cotas Náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora são sete horas e sete minutos. Sete, sete. Muito bom dia pra você. Uma ótima segunda-feira. Um excelente início de semana. Vamos ao vivo agora com Israel Espíndola. No início do jornal, nós falamos de um acidente de trânsito, né? Que infelizmente resultou na morte de dois jovens ontem à noite aqui em Três Lagos. O Israel, inclusive, está no local onde aconteceu esse acidente. Oi, Israel. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia aos telespectadores, ouvintes do RCN Notícias, dessa segunda-feira, né? Dia 14 de outubro. Infelizmente, né, Ana? Começar a semana falando de uma tragédia onde dois jovens, um de 18 e outro de 19 anos, perderam a vida aí por conta de imprudência, irresponsabilidade no trânsito. Avenida Ranufo Marques Leal, bem no cruzamento aqui da Bernardino Montalvão. Onde dois jovens que estavam em uma motocicleta Honda Bis, perderam o controle e vieram aí colidir de frente com uma carreta. Inclusive, imagens do nosso repórter cinematográfico, Max Silva, mostrando o local. E aí, o que restou dessa noite, que infelizmente resultou na morte desses jovens. Muito triste, mas são imagens fortes, porque dois jovens, um de 18 anos e um de 19 anos, perderam a vida, né? E eles já foram identificados, viu, Ana? Carlos André da Silva, 19 anos, José Arthur da Silva, de 18 anos, eram naturais do estado de Alagoas. E, de acordo com as informações da Polícia Militar, que atendeu a esta ocorrência, eles estavam em uma motocicleta Honda Bis, quando perderam o controle, vindo a colidir aí uma carreta que transportava tijolos, que seguia de Birigui para uma indústria de celulose aqui em Três Lagoas. Essa carreta que estava indo sentido Brasilândia, e o motorista de 39 anos ficou em choque com o acidente, e ele apenas informou para os policiais que sentiu algo, né, batendo na carreta, ou seja, um impacto muito forte. E esses dois jovens não resistiram e vieram a falecer aqui no local. Avenida Ranufo Marques Leal, de trânsito intenso, a gente sabe, principalmente agora nessa hora da manhã, que as pessoas estão seguindo para o trabalho. Mas o acidente, viu, Ana, aconteceu na noite de ontem, por volta às 23 horas, ou seja, não era tão intenso assim esse trânsito de carreta. Infelizmente, esse acidente veio a acontecer, e aí esses dois jovens perderam a vida aqui neste ponto de Três Lagoas. Mais um acidente que vem aí para trazer aí os dados, a estatística triste da nossa cidade, viu, Ana? É, Isael, a gente lamenta muito, né, nosso sentimento, nossa solidariedade para todos os familiares e amigos, mas o que a gente vê, inclusive, né, Isael, que essa avenida, ela não cruza, né, ela não, você não cruza ela direto na Ranufo Marques Leal, ela tem, inclusive, o canteiro central, até para se evitar justamente os acidentes de trânsito, né? Olha aí, você tem que fazer o retorno para você conseguir atravessar a avenida Ranufo Marques Leal, ali nas proximidades do Parque de Exposições. É por isso que justamente existem esses canteiros, tem os locais apropriados para poder fazer o retorno, né, tem toda uma sinalização, e é por isso que a gente chama a atenção e faz um alerta aqui, principalmente para quem está de moto, gente, moto, bicicleta, tem uma carreta, um caminhão, um veículo grande, não fique do lado. O motorista, ele não tem a visão, ele não tem a visão de quem está na lateral direita, então você precisa andar a uma certa distância desses veículos, nesse caso, o motociclista, né, foi cruzar, foi, na verdade, atravessar a avenida, acabou não respeitando a preferência ao par, se chocou ali na lateral, então, mantenha-se a distância, tenha muito cautela, a avenida Ranufo Marques Leal, inclusive, é uma das avenidas que tem um grande número de acidentes de trânsito, e olha que é bem sinalizada, com toda essa sinalização, tem radar, tem semáforo, mas o trânsito é muito intenso nessa avenida, né, é um fluxo de veículos muito grande, e existe um conflito viário, tanto que o contorno rodoviário foi projetado justamente para evitar, para resolver esse conflito viário que existe na Ranufo Marques Leal, porque é uma avenida que tem veículos leves, veículos de passeio, tem ciclista, tem pedestre, tem caminhão, então, são muitos veículos numa avenida, as pessoas precisam cruzar, ela cruza a cidade, né, os bairros, e as pessoas precisam dar com muita cautela, muita atenção, os pedestres, atravessarem, inclusive, na faixa aí de pedestre, e obedecer as leis de trânsito. Gente, se todos obedecerem as leis de trânsito, podem ter certeza que o índice de acidente será muito baixo, e infelizmente é o que a gente tem visto aqui, né, Israel? As pessoas acabam não respeitando aí a sinalização, né, naquela pressa, e é por isso que os acidentes de trânsito acontecem, né? Exatamente, viu, Ana? Nós não queremos fazer o julgamento, né, de como aconteceu o acidente, mas tudo leva a crer que é a tal da imprudência, da irresponsabilidade no trânsito, né? Dois jovens aí, com aquela sensação de que são imbatíveis, né, imortais, e acabam aí cometendo algumas imprudências, e veio a colidir contra a carreta. E a maioria desses acidentes, nós que estamos acompanhando todos os dias aqui, falando do trânsito de Três Lagoas, conversando com os responsáveis, né, tanto do Departamento Municipal de Trânsito, quanto do Pelotão de Trânsito também, é a imprudência, ou seja, as pessoas acabam desrespeitando a legislação, desrespeitando as leis de trânsito, e nisso ficam à mercê desses acidentes, que na maioria das vezes, essa é a imagem, chinelo de dois jovens, capacete e restos que sobram de duas vidas, que tinham tudo pela frente, que foram ceifadas nesse trânsito tão caótico que é aqui em Três Lagoas, na noite de domingo, por volta das 23 horas, aqui teve o ponto final para esses dois jovens que veio de Alagoas, Ana, a trabalho em busca de um futuro, e infelizmente aqui foi colocado o ponto final. Ana Cristina, enquanto isso, né, Ana, nós temos que vir aqui noticiar aí essas tragédias. Enquanto as pessoas não respeitarem as legislações, a lei do trânsito, este é o fim que acontece com essas pessoas. Ana? Infelizmente, Israel Espíndola, infelizmente. Obrigada, viu, Israel, pela tua participação. A participação, vocês estão vendo ainda no local, né, restos, né, da motocicleta, chinelo, enfim. Triste, né, gente, a gente se deparar com cenas como essa no amanhã de segunda-feira, final de semana. Cautela, gente. Prudência. Cuidado. O trânsito mata. 7h14 agora. 7h14. Vamos para a capital agora? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande. O Matheus chega com informações para a gente nesta manhã de segunda-feira. Oi, Matheus. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, aqui na capital, quatro homens foram presos por contrabando de cigarros e também de defensivos agrícolas. Eles trouxeram essa carga de Pedro Juan Cavaleiro, no Paraguai, e tinham até um depósito aqui na capital. Foram encontrados mais de 2 mil pacotes de cigarros, quase 500 quilos de agrotóxico granulado e outros 47 galões de 20 litros de agrotóxico líquido. O flagrante foi feito pelo Departamento de Operações de Fronteira, ou DOF. Três homens foram encontrados ao lado de um veículo prata e, quando perceberam a presença dos policiais, acabaram correndo em direção a uma residência, mas eles acabaram deixando o portão aberto. Os policiais, então, se aproximaram desse imóvel e identificaram quatro veículos que eram utilizados no transporte das mercadorias. Todos eles estavam ali com o porta-malas aberto e lotados de pacotes de cigarros. Na casa de um dos homens presos, ainda foram encontrados 25 pneus com origem estrangeira e duas caixas de armações de óculos, que tinham ali cerca de 2.800 unidades. Os presos relataram aos policiais que foram contratados por um homem para irem até o Paraguai e realizarem o transporte dessa mercadoria até Campo Grande. Eles receberiam cerca de 1.300 reais por esse serviço. Todos os envolvidos possuem uma extensa ficha criminal e dois deles, inclusive, têm mais de 20 passagens pela polícia. Todos foram encaminhados até a delegacia de Polícia Federal, aqui na capital. Ana? Tá certo. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano, trazendo informações para a gente direto da CBN, Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7 horas e 16 minutos, 7 e 16. Eu quero agradecer também nossos internautas, acompanhando pelo Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero mandar um abraço aqui para a Thelma Brum, na sintonia, né, Thelma? Muito obrigada pela audiência. A Thelma também lamentando aí esses acidentes de trânsito aqui na nossa cidade. Ela deixando também o sentimento de solidariedade aos familiares desses dois jovens. Muito triste mesmo. Quero mandar um abraço especial hoje também para o Cairon Roberto Lima Chagas. Ele diz, Bom dia, Ana. Eu sou seu fã, te admiro. Manda um abraço para mim aqui no bairro Nova Europa. Estamos te assistindo. Obrigada, Cairon. Um abraço para você, para toda a família, aí no bairro Nova Europa, tá bom? Ele diz, olha, eu sempre assisto quando não tem aula. Eu te adoro. Obrigada, querido, para você e para toda a família, aí no bairro Nova Europa, na sintonia, tá bom? Seu Divino também. Seu Divino também está na audiência? Obrigada, seu Divino Teodoro. Ele passa toda segunda-feira para dizer que está na sintonia, né, seu Divino? Seu Divino trabalhou há muitos anos no departamento de tributação da prefeitura. Obrigada, seu Divino. Quero agradecer aqui também a audiência do Edson Galeano. Ele diz, olha, é lamentável os acidentes, né? Porém, infelizmente, até hoje existem condutores entrando na contramão, na avenida do quartel, no Egiditomé. Parece que não sabem ler placas, pois a pista está bem sinalizada. Obrigada, Edson. É complicada a situação do trânsito em Três Lagoas, hein? Sete horas e dezoito minutos agora. Sete e dezoito. Vamos ao vivo com o Israel Espíndola, Totó? O Israel, ele tem mais informações para a gente do setor policial, né? O Israel Espíndola chega com mais informações para a gente das principais ocorrências registradas aí neste final de semana aqui em Três Lagoas. Final de semana de muitas ocorrências policiais, né, Israel? Infelizmente, viu, Ana? Infelizmente, um final de semana aí de feriado prolongado, dia das crianças, Nossa Senhora Aparecida, mas foi marcada aí por violência aqui em Três Lagoas. E agora vamos falar de estupro de vulnerável. Este caso que aconteceu por volta das 23 horas e 20 minutos, o dia 12 de outubro, ou seja, no sábado, onde uma criança de 4 anos foi violentada. E de acordo com as informações do boletim de ocorrência, né, uma criança de 4 anos, ela foi violentada por... A mãe, desculpa, informou que o avô teria de consideração que é casado com a avó desta criança, né? Quando retornaram, foi dar banho nessa criança em momento que ela notou que essa criança apresentava dores nas partes genitais dela e ela acabou descobrindo, então. A filha reclamou, inclusive, dessa vermelhidão na parte genital e disse que teria sido este homem, né, que é o avô de consideração, que teria abusado da criança. Ana, infelizmente, mais um caso de estupro de vulnerável, uma pessoa dentro da família, né, um avô por parte de consideração, teria abusado dessa menina de 4 anos. Ela estava no banco traseiro deste veículo, relatou, inclusive, detalhes dessa violência que sofreu por parte deste homem. O caso foi registrado na DEPAC e agora a Delegacia de Atendimento à Mulher vai investigar. Ana? Lamentável, né, Israel Espíndola, esse tipo de crime. Gente, quanto absurdo, né? Não tem nem o que comentar. Meu Deus! Mais alguma informação, Israel? Pois é, Ana, temos ainda casos, mais outro caso de violência, agora de estupro, que aconteceu no dia 12, também no sábado, por volta das 18 horas e 30 minutos. Este caso que foi registrado aqui em Três Lagos, a vítima é um homem de 16 anos e ele acabou informando para a polícia que ele estava... Desculpa, só perdi aqui meu boletim de ocorrência. Que ao retornar para a sua residência aí, para a nossa proximidade da rua Euríde Chagas Cruz, em um local escuro, né, que autores estavam em um veículo de cor branca, dois indivíduos fizeram ameaças a este rapaz, de 16 anos, falando para ele entrar dentro do veículo, foi forçado aí a ter relações sexuais por cerca de 30 minutos e aí foi abandonado nas mediações e este caso também foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Ana. Mais um caso absurdo desses, que a gente até duvida, de como pode acontecer esse jovem de 16 anos, que foi abordado por dois homens e um carro de cor branca no sábado. Ana Cristina. Tá certo, Israel. Obrigada, viu, pela tua participação. Israel Espíndola trazendo aí as principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas, né? 7 horas e 21 minutos, 7h21, nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para conversar ao vivo com o Barbózinha, do setor de tributação, porque, gente, já está aberto o prazo para os contribuintes solicitarem a isenção do IPTU. Fique atento, daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes de como fazer esta solicitação. Antes, porém, o Antônio Luiz tem um recadinho para a gente, né, Totó? Isso mesmo, Ana. Tenho que compartilhar essa notícia com vocês, que é a Financial Imobiliária, que está trazendo aqui para Três Lagoas um empreendimento exclusivo. É o La Paloma Residência. Respirar qualidade, inspirar a viver. no La Paloma você vai encontrar terrenos a partir de 360 metros quadrados que são projetados para proporcionar liberdade e bem-estar sem abrir mão da sua privacidade e segurança. Imagina aí, está perto de tudo que você precisa, na melhor localização aqui de Três Lagoas, a apenas dois minutos da Lagoa Maior, ou seja, é a combinação perfeita entre conveniência e tranquilidade. Então, não espere mais para começar o seu projeto de felicidade no La Paloma Residência. Viva o melhor da vida, viva no La Paloma. Você quer saber mais? Então, chama no WhatsApp 67999397426 ou ainda acesse financiar.com.br. Ana? 7h23 agora, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupa RCN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 35210789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé. 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro. A partir das 11 no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WATS 984424443. Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas. Madeforro valorizando o seu ambiente. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Agora são 7 horas e 28 minutos. 7 e 28. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estudos o Eberson Barbosa, mais conhecido como Barbosinha, do setor de tributação, é o diretor, é o nosso entrevistado do dia para a gente falar sobre a isenção do IPTU, porque a Prefeitura já está divulgando que começou, gente, o prazo para a solicitação da isenção do IPTU. É claro que não são todos os contribuintes que têm direito e é justamente por isso que o Barbosinha está aqui para explicar para a gente quem tem direito, quem não tem. Barbosinha, bom dia. Primeiro quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos do Grupo RCN. Quem agradece somos nós, da Prefeitura, da Administração, por esse espaço aberto mais uma vez. Emerson, vai até quando? Começou agora e vai até quando esse prazo para solicitar a isenção? Sim, a isenção começou no primeiro dia útil de outubro, que foi no dia 2 de outubro, e vai até dia 20 de dezembro. Quem que pode solicitar a isenção? Quem tem direito? Nós temos três faixas de isenção. A primeira, que é essa que vai agora até o dia 20 de novembro, são para aposentados e pensionistas ou portador de qualquer doença, que o imóvel tem até 80 metros quadrados, a categoria, o padrão dessa construção seja popular, o imóvel seja residência e uma única propriedade desta pessoa ou do cônjuge. A renda familiar até dois salários mínimos e se tratando de pensionista ou aposentado, muda a metragem que vai até 90 metros, a categoria também continua popular, tem que também ser uma única propriedade e ele residir nesse imóvel e renda até dois salários mínimos. E qual que é o outro prazo? Qual que é a outra situação que o contribuinte também se encaixa e tem direito de solicitar a isenção, é, Emerson? Aí nós temos os portadores de câncer. Os portadores de câncer, eles têm algumas mudanças e ele fica o ano todo para pedir a isenção. Ele não precisa pedir a isenção de 2025 até o dia 20 de dezembro. Ele tem o ano de 2025 inteiro para estar fazendo esse pedido. Então, essa é uma principal característica que muda, além do imóvel ser uma unidade ele tem que morar nesse imóvel e ser uma única residência também. Ele não pode estar exercendo atividade autônoma. A renda tem que ser até a três salários mínimos. E aí não condiciona nem metragem e nem padrão da residência. E também temos uma que vai, uma outra faixa que vai até dia 20, dia 30 de março do ano subsequente. Ou seja, quem vai pedir até a isenção para o IPTU 2025, se for portador de alguma dessas doenças, alguma dessas molestias, ele tem até o dia 30 de março do ano que vem para estar fazendo o pedido. E aqui a única alteração que tem é que o imóvel, a metragem também vai até 90 metros quadrados. E tem que ter, infelizmente, tem que ser portador de algumas doenças como molestia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, ranceníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, neforopatia grave, doença de Pagê, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, enfim, tem que apresentar o laudo que comprove que a pessoa possui alguma dessas doenças. E nesse caso, se a pessoa tem uma dessas doenças, precisa ter a metragem da casa ou não? Precisa. Precisa ter até 90 metros. Até 90 metros. Isso. Eu falei dia 30 de março, desculpa, só corrigi, até o dia 31 de março do ano que vem, ela pode estar fazendo o pedido de isenção. Então, tem critérios também, não é porque a pessoa tem essa doença, mas se ela tem condições, enfim, se ela tem uma casa grande, a questão de salário também, isso interfere, né, na solicitação. Nesse rol de doença, sim, interfere. Em Três Lagos, tem muitas pessoas, Emerson, que têm direito à isenção do IPTU? Ela varia de ano para ano, né? O ano retrasado, 2022, que fizeram o pedido para 2023, foram julgados 1.361 processos. do ano de 2023 para 2024 foi 1.409. Então, variou aí 50, 60 pedidos a mais. Mas isso aqui são julgados, Nem todos são aceitos, né? Igual, por exemplo, em 2022 para 2023, num total de 1.361 processos, 1.295 foram julgados deferidos, ou seja, 95,15% foi isento do IPTU para o próximo ano. O ano passado, desses 1.409, 1.318, já caiu um pouquinho a porcentagem, 93,54 foram deferidos. É fácil para as pessoas fazerem essa solicitação? Emerson, é burocrático ou é simples? Não, levando toda a documentação, né, que é cópia do CPF, RG e comprovante de renda de toda a família, tá? Então, lá mora o Emerson Barbosa com a esposa, com os filhos. Os filhos trabalham, tem que levar a renda familiar, né? Não é só a renda do Emerson Barbosa. Então, CPF, RG ou CNH de todos os que moram na residência, quem não tem CNH ainda pode levar o atestado de nascimento dos filhos, a certidão de nascimento e comprovante de endereço, um talão de água, luz ou telefone, de preferência da luz que já vem com CEP, já vem tudo ali, até para a gente estar fazendo a atualização do cadastro. Esses documentos levando no prédio da tributação que fica ali na Avenida Rosário Congra, esquina com a Antônio Trajano, na esquina da praça, no Paço Municipal, das sete às dezessete horas. A gente não fecha para almoço, levando todos esses documentos vai ser muito fácil fazer o pedido. Emerson, e nesse caso, vamos supor, a pessoa vai fazer a solicitação para o ano que vem, se ela não fez a solicitação para esse ano ou dos anos anteriores, ela é beneficiada também, fica isenta dos impostos atrasados, se ela tem esse direito ou não? Não, ela perdeu o prazo dos atrasados, ela tem que negociar. A isenção ela é de um ano para o outro, ela faz para frente. Mesmo ela tendo esse direito se encaixando dentro da lei? Sim, ela encaixou dentro da lei, mas ela perdeu o prazo, então ela acabou deixando de atender um requisito da lei, que é o prazo que tem que ser feito. Ela tem que pagar então os atrasados para ter direito... Atrasado sim, nada impede ela estar fazendo o pedido para o próximo ano, mas os atrasados não tem como. E esse ano, como que tem sido o pagamento do IPTU, Emerson? Já concluiu para quem parcelou ou ainda não? Ainda não, a gente tem parcela que venceu agora dia 10 de outubro, tem 10 de novembro e 10 de dezembro, mas a arrecadação já superou a do ano passado, a gente já está acompanhando isso, então já está na casa dos 41 milhões arrecadados. As pessoas têm pago o seu imposto em Três Lagoas? Como que tem sido mais à vista, mais parcelado? A gente tem visto que tem um aumento de pagamento à vista, até porque tem desconto de 20%, um desconto razoável, né? E ano a ano a gente está trabalhando em cima disso, inclusive, para estar fazendo o pagamento à vista. Beneficia tanto o contribuinte, tanto o munícipe, quanto a administração municipal, que vai ter um dinheiro para estar investindo em qualquer parte da prefeitura. E para o ano que vem, vamos ter novidades em relação ao IPTU ou não? É, vamos esperar agora a equipe de transição, né? Reunir com a secretária Soila, para verificar o que vai ser feito para o ano que vem, né? Então aí, no momento oportuno, prometo para você que eu volto aqui para a gente estar conversando. Perfeito, gente. Então, para quem tem direito à isenção do IPTU, se você acha que você se enquadra dentro destas leis, né? Que o Emerson disse, você pode estar procurando o setor de tributação ali em frente à Praça Ramstead, num passo municipal, para fazer a sua solicitação. Conforme o Emerson disse, é importante que faça esse pedido, porque mesmo que você tenha direito procurar depois do prazo, não vai ser beneficiado. Então tem que procurar com antecedência e é por isso que a prefeitura faz essa divulgação com antecedência, né, Emerson? Isso mesmo. E a gente deixa os canais também, né? de contato com o município, né? Tributacal arroba treslagoas ponto ms ponto gov ponto br é o nosso e-mail. O WhatsApp através só de mensagens, tá? É o 67992 14 0322. E como eu disse, a gente está lá das 7h às 17h, não fecha para almoço, a gente fica direto para atender o contribuinte. Maravilha, obrigada, viu, Emerson? Mais uma vez, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada. A gente conversou com o diretor de tributação, o Emerson Barbosa, né, falando então do prazo para solicitar a isenção do IPTU. Atenção, contribuinte, você que tem direito, dá uma passadinha lá, né, não fecha inclusive para o horário de almoço, se você trabalha, dá para passar rapidinho lá, tem toda uma equipe preparada para tirar as suas dúvidas, para esclarecer como que funciona esta solicitação. 7 horas e 36 minutos, 7h36, a gente fala agora do Natal, gente, o Natal está chegando, falta pouco para dezembro, hein, está voando, né? Pois é, gente, inclusive a Prefeitura de Três Lagoas já iniciou todos os preparativos aí para a decoração natalina da cidade, vamos acompanhar a reportagem do Sidney Cardoso. Faltando pouco mais de dois meses para os festejos de fim de ano, a instalação da decoração natalina já começou em Três Lagoas. Quem anda pelas ruas da cidade pode observar os preparativos. Segundo a administração municipal, a ideia é que quanto mais cedo as decorações forem instaladas, mais tempo as pessoas terão para aproveitá-las. É o caso da fisioterapeuta Elane Ruiz, que adora o clima natalino pela cidade. Ela conta que todo esse cenário torna os momentos mais especiais ao lado de quem se ama. É, geralmente, a gente se reúne, né, a família toda, seja com a minha mãe, com a família da minha mãe ou com a minha sogra, com as crianças. a minha mãe tem o hábito de levar, eu tenho três crianças, então ela tem o hábito de levar as crianças para visitar, para tirar foto, para ver, né, na praça, geralmente, que tem essa decoração, elas gostam bastante e a gente aproveita, né, para curtir esse momento em família. Além de embelezar a cidade, a intenção das decorações é promover o turismo e o comércio local durante as festas de fim de ano, contagiando tanto quem vem de fora quanto quem mora aqui. Essa é a expectativa do vigilante Sidraque Regis, que nos contou que visitar os pontos turísticos da cidade é um dos seus hobbies preferidos quando sai com a família. A gente está com a expectativa grande, a gente já espera mesmo que a cidade seja iluminada, que eles sempre fazem, já começaram a fazer. A gente costuma ir, tirar foto, visitar, brincar, comer, tudo que a gente puder fazer com as crianças, a gente faz. As decorações ficarão espalhadas por diversos pontos da cidade, ruas, avenidas, igrejas, praças, além da Feira Central, do Bonearo Municipal e do Cristo Redentor. Outra atração desse período é a tradicional Cidade do Natal, que já é realizada há três anos em Três Lagoas. Uma estrutura natalina é montada com vários personagens de desenhos. A Cidade do Natal é realizada na esplanada da NOB, que fica na área central e traz alegria para todos. Os personagens são produzidos aqui neste ateliê no Núcleo de Artesanato no Departamento Municipal de Cultura de Três Lagoas. Assim como nos anos anteriores, as artesãs escolhem e confeccionam os personagens que vão enriquecer e abrilhantar a Cidade do Natal. As artesãs Vera Dutra e Franciele Ariane são as responsáveis pela confecção dos atrativos que compõem a Cidade do Natal, que neste ano ganhará 39 novos personagens. A construção desses personagens é feita com o máximo de detalhes, contendo uma estrutura metálica que ajuda a fixá-los no solo, além dos tecidos que dão forma a cada um. A Cidade do Natal começou muito tímida, porque a gente fazia uma pequena amostra na praça. Aí depois veio o projeto de fazer a Cidade do Natal aqui na esplanada. onde é confeccionada as casinhas e a gente decora cada casinha. Dentro de cada casinha é alusivo a um tema e esse tema a gente procura personagens de histórias infantis, contos de fadas. Quando você idealiza um personagem que ele vai tomando forma é uma emoção muito grande. A gente fica assim nossa, como que conseguimos? Muitas pessoas não sabem, mas todas as confecções para as festividades ao longo do ano como Carnaval, Desfile Cívico, Festa do Folclore e Natal são feitas pelas mesmas mãos. E é gratificante quando está lá na cidade do Natal e aí a gente vê os familiares chegando, olhando, cada sorriso, as crianças felizes, não só crianças, adultos, idosos, ficam assim maravilhados com cada personagem, com cada decoração, sabe? Coisa assim, é como se você estivesse dentro de um filme mesmo, sabe? Aquele de cinema. A decoração de Natal na cidade tem o poder de mudar a atmosfera, espalhando alegria e envolvendo a todos, além de proporcionar experiências mágicas durante a época natalina. Tá então, né, gente? Já iniciando todos os preparativos para o Natal com antecedência neste ano, né? Vamos ver como que vai ficar a cidade decorada este ano. Sete horas e quarenta e um minutos, sete e quarenta e um, a gente fala agora do karateka Thomas Ruiz, gente, que conquistou medalha de prata durante os Jogos Escolares do Brasileiro disputado no Recife. A reportagem é do Israel Espíndola. Aplaudido pelos amigos da escola, foi assim que Thomas Rio Kobayashi de 14 anos foi recebido na semana passada ao retornar para a sala de aula após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Escolares brasileiro disputada em Recife, Pernambuco. Esta medalha veio na modalidade Shiai Kumite, o combate do Karatê e foi conquistada nos segundos finais em uma luta emocionante contra o karateka Arthur Carvalho de Brasília do Distrito Federal. Termina a luta! Vitória do Mato Grosso! Emocionado! A rotina de treinos, atleta, mesmo atleta escolar. Passado a euforia da conquista, é hora de focar nos estudos e no oitavo ano onde estuda o atleta escolar e comentou como foi essa conquista. Foi muito emocionante, né? Três anos consecutivos representando o estado do Mato Grosso do Sul e Três Lagoas e sempre medalhando, mas esse foi o meu último ano e peguei fechando com chave de ouro com a medalha de ouro. Você ouviu Thomas falar destes três anos em que ele se frustava em torneios nacionais e internacionais e mesmo trazendo medalhas de bronze e prata. A frustração vinha por não ter conquistado o ouro. Mesmo sendo um atleta escolar, Thomas tem uma rotina intensa entre escola e treinos todos os dias, sem descanso. Todos os sanseis que participam da desgastante rotina de treinos fizeram questão de parabenizar o jovem Karateka pela conquista. A gente tem, assim, muito orgulho do Thomas e o Kobayashi, um garoto muito dedicado. Nós vamos falar agora, passar as palavras ao C.C. Alexandre, auxiliar da ZK. Pessoal, a gente queria, no nome da associação, toda a diretoria, parabenizar o Thomas. São três anos representando o estado do Mato Grosso do Sul, a cidade de Três Lagoas, os nossos jogos escolares, medalhando nos três jogos escolares. Isso é muito difícil, esse é fruto do esforço dele. Parabéns, Thomas. Passar para o nosso colega que o Murilo C.C. vai falar mais para vocês. Olá, pessoal. A gente aqui faz parte de um grupo muito unido de Karate e a gente espera que essa categoria de base que o Thomas participe dê frutos para o futuro, né? Quem sabe aí campeonatos mundiais, pan-americanos, a gente está trabalhando para que ele tenha um futuro bem longe para ir para o Karate. Sensei Carlos, é isso aí, pessoal. Nós estamos aí torcendo para cada vez mais o Thomas vai subir, subindo, a gente campeonato mundial, ok? Então vamos torcer muito para ele, que vai com vários jogos, vai com as competições e vai chegando ao mundial. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Este foi o último ano do Karateka Três Lagoense na Sub-14. A partir de agora vai se dedicar aos estudos e se preparar para o Sub-15, onde a categoria é muito mais difícil. Quem conhece o Thomas sabe que ele vai começar uma nova rotina de treino. Agora tem o GEB Sub-18, que vai ser muito mais pegado, mas a preparação está a todo vapor. Na escola, professores e a coordenação comentaram quanto o atleta é dedicado e a presença dele serve como referência para outros alunos. É um orgulho para a gente, a gente sabe do esforço dele, acompanha, a gente está sempre ligado na participação do Thomas. É um orgulho para a gente ter ele dentro da sala de aula, representando o nosso estado, representando a turminha aqui do oitavo ano AM também. A gente tem um orgulho muito grande de tê-lo aqui conosco. Thomas, para nós, é um motivo de muito orgulho, temos como estudante na escola, porque além de ser um medalhista, o terceiro melhor da América Latina, ele também é um exemplo de estudante, sempre muito dedicado, esforçado, então é uma satisfação muito grande termos como estudante da nossa escola. É, Thomas, antes das competições na sub-18, vai precisar focar nos estudos, principalmente na matemática, onde ainda não conquistou ouro. Está caminhando, está caminhando para chegar lá, mas é um aluno bom, esforçado, tem sempre um esforço por trás em tudo que ele faz. Parabéns ao Thomas, né, orgulho para a cidade. 7h45, intervalinho, a gente volta com mais informações. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Família Tudo, Grupo RCN. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Karina, Elétrica 3, HD Solar. Família é Tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro, mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. 47 anos de Mato Grosso. No Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos, somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp. 13 9 97 90 18 27. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Agora sete horas e cinquenta e um minutos Você está acompanhando o RCN Notícias Você sabe qual que é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço É justamente quem tem mais experiência e sabe o que faz e faz melhor A Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente E sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall Além de box para banheiro, vidros, persianas e pisos laminados Todos os vendedores são especializados nas melhores soluções para os seus projetos Então, está esperando o que? Solicite aí um orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Madeforros fica ali na Irmã Rosita 59 Na Vila Aro, bem ao lado da Mademinas Madeforros valorizando o seu ambiente Ana? Sete horas e cinquenta e dois minutos Sete e cinquenta e dois E neste mês de outubro, gente, o Outubro Rosa Nós vamos conhecer a história de uma mulher que venceu câncer de mama E mesmo com sequelas, ela é sinônimo de esperança e exemplo A reportagem é do Israel Espíndola Fé A palavra tem vários significados Uma delas é a crença em algo ou alguém A relação com a autorrevelação de Deus Especialmente no sentido de confiança nas promessas das escrituras Tatuado no corpo da Andrea Ela conta como foi a fé que ajudou a vencer o câncer de mama Mas ela lembra de momentos difíceis e de muito choro Principalmente quando foi diagnosticada com tumor no seio Essa fase foi a pior fase da minha vida Porque não é fácil você receber um diagnóstico desse A autoestima da gente também durante o tratamento fica abalado Você perde os cabelos, perde cílio, perde tudo É muito complicado Mas hoje eu me sinto bem, ótimo, graças a Deus Assim como tantas outras pessoas que passam pelo tratamento contra o câncer A quimioterapia causa efeitos colaterais Mas no caso da Andrea, as sequelas foram ainda mais doloridas Além de ter tirado a mama do lado esquerdo, ela precisou parar com o tratamento A Andrea começou o tratamento em novembro de 2022 Mas precisou suspender seis meses depois Isso porque o remédio que ela tomava era muito forte E trouxe sequelas para o organismo dela Ela teve toxidade no coração Algo raro que acontece em apenas 2% das mulheres que passam pela quimioterapia E mesmo diante de tantas provações, a mulher não desistiu da vida E foi uma fase pesada Eu tive outras complicações Devido ao tratamento Toxicou meu coração Eu literalmente quase morri Mas agora não Agora graças a Deus eu estou bem Eu estou curada Estou em remissão, faço os exames, repeti meus exames Está tudo ok, não deu nada, nada, nada E eu só tenho que agradecer muito aos amigos, à família, à rede feminina Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no Brasil Neste ano, foram estimados 73,6 mil novos casos Em Três Lagoas, 136 pacientes lutam contra o câncer de mama Os dados são da rede feminina de combate ao câncer Uma entidade que presta auxílio não só para os pacientes, mas para toda a família A presidente da entidade pontua que o paciente assim que diagnosticado pode procurar a rede Pode ter acesso no momento que foi diagnosticado Não precisa ser só mama e colo não, e não só mulheres e ônibus Todo tipo de paciente a rede acolhe No momento que é diagnosticado, leva esse prontuário lá na rede Procura assistente social E assistente social vai fazer um cadastro desse paciente e vai acompanhá-lo em todas as necessidades A presidente ainda pontua a importância da campanha do Outubro Rosa A data tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença Proporcionar o maior acesso ao serviço diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade Essa campanha é muito importante, você vê que nacional, todas as emissoras estão incentivando esse Outubro Rosa Porque é o momento da conscientização da mulher para fazer o preventivo de câncer de mama e útero Por que a importância desse momento? Porque o câncer tem cura, sim, mas precisa ser diagnosticado no início E neste clima de esperança, a Andréa, que venceu o câncer de mama, deixa um recado especial Que nunca perca a esperança, nunca perca a fé Busca apoio, apoio da família Ou se puder fazer uma terapia, ajuda muito Que é só uma fase, que vai passar Vai passar, tudo aquilo vai passar Tudo na vida passa, né? Então é isso, eu falo que para não perder a fé, primeiramente Coragem, resiliência e alegria Fé, né gente? Tem que ter muita fé Sete e cinquenta e sete agora, sete horas e cinquenta e sete minutos Nós falamos, inclusive, né gente? Hoje a respeito de dois jovens que perderam a vida em um acidente de trânsito ontem à noite Na Avenida Ranufo Marques Leal Mas não foi a única morte neste final de semana Infelizmente um trabalhador também morreu, gente Ao ter o braço, né? Puxado por um triturador de cana O José Donizete de Medeiros, de sessenta anos Morreu após ter o braço e a perna puxados Por uma máquina de triturar Acoplada a um trator O acidente aconteceu no início da manhã de sábado E a vítima chegou a ser socorrida inconsciente para o hospital auxiliadora A informação inicial era de que o trabalhador rural Havia se machucado em uma máquina de cortar capim O acidente aconteceu em uma propriedade rural Perto da MS 320, aqui em Três Lagoas A polícia, a esposa da vítima, contou Que o acidente aconteceu por volta das 5 horas e 40 minutos E que José escorregou durante o trabalho E foi puxado pelo triturador e ficou preso na máquina Ao ouvir os gritos de socorro Ela correu com o vizinho até o local O trator foi desligado E a máquina parou de funcionar Em seguida, o corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados E foi levado para o atendimento em estado grave No entanto, ele não resistiu aos ferimentos E morreu no hospital O caso, inclusive, foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitária A DIPAC, aqui de Três Lagoas Como morte a esclarecer E o caso é investigado Tristeza, né gente? Mais uma tragédia E um trabalhador aqui de Três Lagoas De uma propriedade rural Que morreu após ter o braço e a perna puxado Por triturador de cana A gente lamenta nosso sentimento de solidariedade A todos os familiares desse trabalhador E o Ribamar Linhares, inclusive, ele diz Bom dia, Ana Sou Ribamar Moro no Jupiá Fizeram quebra-molas na rua Egidio Tomé Sentido Jupiá Em frente a um condomínio E esse quebra-mola está sem tinta E está um perigo ali Dois acidentes já aconteceram em menos de um mês Inclusive, um motorista, né? Que sofreu o acidente ali Um motociclista está em Campo Grande No hospital Complicado, hein gente? 7h59, já estamos chegando ao final do RCN Notícias Desta segunda-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada A gente volta amanhã às 6h30 E mais uma edição do RCN Notícias Eu desejo pra você uma excelente semana Apoio LRG Construtora Transformando o seu sonho da casa própria Em realidade Madeforros Valorizando o seu ambiente Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Apoio LRG Construtora Apoio LRG Construtora Apoio LRG construtora